Boa noite aqui em Matri, boa noite Mojitas Cruzes É com muita, muita satisfação de todos nós aqui Um grande abraço, né, nosso grande amigo Quente de Amai Obrigado, né, por toda a força que você tem usado Realmente é um grande privilégio estarmos aqui, desfrutando desse palco Mandar um grande abraço também pra nossa irmãzinha, né, cadê a Karen também? A Karen Ito e a todos os nossos grandes amigos aqui de bastidores, de palco Mas queremos realmente abraçar principalmente todos vocês que estão aqui presentes Muito obrigado, valeu a todos nós Pra nós é uma grande satisfação também porque é a nossa primeira vez, né Então, a emoção é muito grande, a satisfação é isso Então, eu também agora quero apresentar pra vocês Nossa irmãzinha, né, a mais nova, né Nosso membro aqui do nosso grupo, a Marcia Fical Ela vai fazer umas, opa Recentemente ela participou, né, do Paulistão, do concurso paulista E se, né, consagrou a campeã da categoria pop Então, ela vai fazer um pouquinho pra vocês, né Um medre aí, muito legal Vamos lá, tudo bem, Marcia? Vamos lá, tudo bem, Marcia Fical 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 Tchau, tchau.